Olá, bem-vindos a esta apresentação. Portugal é o segundo maior consumidor de vinho per capita do mundo, isto com um consumo médio de mais de 42 litros. Só estamos atrás da França com cerca de 55 litros per capita. Somos também o líder mundial em porcentagem da área de vinho, isto em relação, é claro, ao total da área do país. Portugal tem 6 vinhos nos 100 melhores vinhos do mundo, segundo a Wine Spectator, que elege Portugal como a melhor região vinícola para ser visitada. Ora, com base também nesta informação, a WineWeedSpirit fez um grande investimento em pesquisa, especialmente na área da etnografia, e chegou a 3 grandes conclusões. Mais de 90% dos consumidores não se baseia nas tecnicidades do vinho quando decide comprar. Mais de 90% dos consumidores decide consumir vinho impulsionado por uma emoção ou um momento. E diferentes países têm necessidades diferentes no que diz respeito ao vinho. Ora, tendo em conta esta informação, João Pedro Montes, o CEO da LifeTest WineWeedSpirit, decidiu produzir vinhos diferentes. Produziu, trazer ao mercado, vinhos que sejam deliciosos, criativos, autênticos, e divertidos, que possam contar uma boa e uma original história. Então, criou aquilo que é o Enotainment. É um universo de partilha e interação, onde o entretenimento e a diversão são a base de uma nova forma de ver vinho e experienciar a vida também. Isto com um processo inovador, a nível da vinificação, a WineWeedSpirit estuda os mercados, as pessoas, as terras, as vinhas, as fragrâncias e sabores, a fim de encontrar aquele líquido perfeito para cada um e para cada momento da vida. Nós não produzimos vinho apenas para acompanhar refeições, mas alimentamos relações com o vinho. Vou-vos deixar então agora um pequeno vídeo que retrata o nosso processo de vinificação e volto já, já, já a seguir. Até já! Não somos para quem sente que o destino está traçado, mas sim para quem sabe que algumas coisas estão destinadas para ser. Não somos para os que usam o nunca e o é impossível como frases comuns, mas para quem os obstáculos são o sal e pimenta da vida. Não somos para aqueles que acreditam que não há amor à primeira vista, mas sim para os que já dançaram e choraram por aquela pessoa. Não somos para quem associa a qualidade a uma determinada origem, mas sim para quem sabe que o mais importante é saborear. Não existimos para quem decide que a vida deve ter regras fixas ou barreiras intransponíveis, mas sim para os que sonham, que fazem, que sonham mais, que fazem mais. Não existimos para quem nunca correu um risco, foi audaz ou empurrou os seus limites, mas queremos os que sentem que cada vez que se põem em causa, crescem. Não existimos para quem nunca amou, mas sim para os que sabem que é melhor amar e sofrer do que viver sem nunca ter amado. Somos tudo isto e muito mais. Somos Wine with Spirit. A nossa missão é difundir o entertainment pelo mundo. Não produzimos vinho apenas para acompanhar refeições, mas alimentamos relações com o vinho. A Wine with Spirit pensa e age globalmente. Fundada por portugueses amantes de vinho, a Wine with Spirit foi concebida desde a sua origem como uma marca global. lançada em 2011, já está presente em vários países como Brasil, Polónia, Espanha, Reino Unido e Portugal. Com um plano de expansão a médio prazo para a Europa Central, África, Estados Unidos da América e Ásia. Os consumidores não falam a mesma língua que os produtores de vinho. Enquanto os produtores falam de características técnicas, os consumidores falam de momentos, emoções e eventos. Este fenómeno iniga os produtores de chegarem aos consumidores. A Wine with Spirit fez um grande investimento em pesquisa, especialmente em etnografia, para avaliar e conhecer a atração e interesse dos consumidores na nossa proposta de valor e qualidade dos nossos vinhos. Grande parte dos consumidores não se interessa pelas características técnicas do vinho. Diferentes países ou regiões têm necessidades diferentes no que diz respeito ao vinho. Mais de 90% dos consumidores compram vinho impulsionados por uma emoção ou momento. Como é que nos procuramos alterar o jogo? Vendemos emoções engarrafadas. Produzimos vinho adaptado aos hábitos de consulta de cada país onde estamos presentes. Começámos na linha de chegada, trabalhando do mercado para a adega. Identificámos uma emoção, criámos uma marca que melhor a represente e depois apostámos no melhor design. Só então o nosso enólogo é desafiado a produzir o vinho perfeito para essa emoção. Estamos agora finalmente prontos para difundir as nossas emoções engarrafadas. Criámos o Enotainment, a combinação perfeita de vida, diversão e vinho. Somos vinho com espírito. Ora, percebemos que através deste vídeo que acabámos de ver, que de facto temos um processo reverso. Um processo que trabalha da prateleira para a vinha, onde primeiro isolamos as emoções, trabalhamos essas emoções através de um brand, criamos toda uma marca e só depois damos um briefing ao nosso enólogo para que possa criar um excepcional vinho para acompanhar cada um desses momentos. E apesar de ser um método inovador, apesar de ser um método diferente do método tradicional, também decidimos dar os nossos vinhos a conhecer ao mundo, aos especialistas. E daí vieram imensos prémios. Temos 26 prémios em cerca de 2 anos. Fomos considerados a vinícola mais inovadora do mundo em 2013. Isto pela Wine Business Innovation Summit. E o nosso enólogo, o Pedro Sereno, foi considerado também o enólogo de 2013. Ora, isto conferiu-nos uma credibilidade muito grande. Além disso, grandes especialistas como Roger Voss, um dos grandes especialistas europeus, atribuiu mais de 80 pontos a todos os nossos vinhos. Não temos apenas o método inovador, o método mais próximo das pessoas, mas sim e também temos um vinho de excepcional qualidade que faz toda a diferença no mercado. Além disso, somos uma empresa cada vez mais reconhecida a nível mundial. Somos já estudados em HSE, nos mestrados. HSE é uma das maiores universidades europeias a nível de gestão e tratam-nos como um business case de mudança num determinado setor, que é o setor do vinho. Também o Mercator, de língua portuguesa, nos referencia na sua edição de 2014 como um exemplo de inovação, um exemplo de irreverência naquele mundo tão tradicional como é o vinho. Além disto, somos também certificados e registados nas maiores FDAs do mundo, a americana e a japonesa, com processos extremamente rigorosos de qualificação e de certificação. Isso faz de nós também uma empresa que é inovadora, que tem prémios, mas em que a sua qualidade é assegurada por estas grandes entidades também. Ora, nós somos já reconhecidos em diversos países. Temos 22 marcas registadas em mais de 30 países. Passam pela União Europeia, Japão, Brasil, Estados Unidos, China e muito mais. Estamos em 9 países com operação local, que são Portugal, Espanha, Polónia, Benelux, Reino Unido, Japão, Brasil, Estados Unidos. E estamos a dar os primeiros passos em outros países, como Canadá, China, Rússia, etc. Temos, além disso, mais de 300 ativações de marca, guerrilhas, atividades para nos aproximar do nosso público. E, como disse há pouco, 26 prémios que reconhecem toda a nossa qualidade, que reconhecem todo o nosso esforço, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Ora, o método de distribuição que utilizamos é um método tradicional, um método de distribuição moderna, mas que não passa aquilo que é o nosso espírito, aquilo que é a nossa empresa para o grande público. E é aqui que entra a Lifetaste. Nós criámos a Lifetaste como a grande distribuidora das nossas emoções, dos nossos vinhos, para que pudessem ser as pessoas a fazê-lo, porque são elas que melhor representam cada uma das nossas emoções engarrafadas. Para isso, criámos uma plataforma de vendas online e de revenda direta em equipa, que permite estimular as vendas por impulso de consumo e procurar produtos por momentos e emoções. No fundo, é uma loja com uma oferta de produtos únicos, divertidos, diferenciadores e de excelente qualidade. Estamos a desenvolver um poderoso back-office com conteúdos e ferramentas comerciais para aumentar o sucesso comercial das pessoas que são os nossos embaixadores, os nossos afiliados. Potenciamos com ferramentas e campanhas de e-commerce, Googling e muito mais, que geram leads de altíssima qualidade para os nossos afiliados, aumentando as suas vendas. No fundo, nós apostamos nas pessoas e no poder de trabalho em equipa como um fator crucial para alcançar o sucesso. E para isso, criámos então nove packs premium. De produtos exclusivos, de produtos de alta qualidade, para que os nossos embaixadores, para que os nossos afiliados, possam divulgar também os nossos produtos. Estes packs vão desde os 75 euros até aos 3.500, passando por packs como 150, 300, 500 euros, 1000 euros, que estão à medida de cada um, que estão também ao gosto de cada um. Além disso, temos também muitos e muitos items na nossa loja que podem ser comprados, podem ser divulgados e muitos mais estamos a criar para si. Que vão desde simples produtos, como o nosso vinho, mas passam também por alguns packs, merchandising e muitíssimo mais. Então, vamos perceber aqui um pouco como é que funciona o nosso plano comissional para os nossos afiliados, para os nossos embaixadores também. Primeiro, criámos um canal, a que chamámos de afiliados, onde temos pessoas que têm uma forte tendência na área de criação de grandes organizações, de redes, de apoio de equipas. Aqui com um comissionamento que vai até aos 50% e bonificações adicionais, como carros podem utilizar, viagens e prémios em dinheiro. Mas não quisermos deixar de privilegiar também a venda direta, o mundo corporativo, a restauração e muito mais. E para isso criámos um canal de comércio onde o comissionamento vai também até aos 50%, mas aqui temos um plano de descontos adicionais que permite chegar aos 40% de desconto nas recompras dos nossos produtos, seja na loja, seja de uma outra forma. É claro que não tem que escolher um deles. Eles podem trabalhar todos em conjunto através do mesmo plano. Temos também, como falámos há pouco, a plataforma online, uma plataforma de e-commerce que permite potenciar as vendas a nível global. E aqui potenciada também por muito investimento da própria companhia e, ao mesmo tempo, especialistas que aqui nos trazem todo o seu know-how para podermos potenciar aquilo que é o online, aquilo que é o e-commerce e que sabemos que hoje é cada vez mais uma das melhores ferramentas de expansão de uma empresa. Aqui as nossas comissões vão até aos 50%, mas temos também uma opção para afiliados normais, não premium, onde podem potenciar os seus ganhos sem investimento e podendo assim adicionar aqui todo o mundo que estava à parte de todo este mercado, que é o mundo dos bloggers, o mundo de quem tem sites, de quem desenvolve internet marketing e assim agora tem um produto, um produto de elevadíssima qualidade, um produto de certificado, um produto reconhecido que pode utilizar através dos seus conhecimentos que têm já a internet marketing. Além disso, criámos também um outro plano de distribuição, ou seja, nós, a empresa, estamos a investir muito na área de online, na área de internet, mas não são para gerarmos vendas para nós, a empresa, mas sim para os nossos afiliados, distribuindo todas estas vendas por toda a nossa rede de afiliação, usando alguns critérios que achamos serem os mais favoráveis, e depois de uma consulta também ao mercado. Mas, que mais? Podem saber com quem vos enviou este vídeo. Estamos também a desenvolver um canal de microfranqueamento físico. Já temos todos os outros canais a funcionar. Durante o ano de 2016, estamos a implementar os primeiros passos de pontos de distribuição, degustação, no fundo, poder ter a sua loja life test, mas a sua loja física, tal e qual como o Starbucks, como a padaria portuguesa, como o Hard Rock Café, o time onde vai poder ter o merchandising, onde vai poder ter os nossos vinhos para degustação, para distribuição também, e muito mais. Ora, então, o nosso plano de comissões é extremamente simples. A nossa principal motivação é beneficiar quem trabalha, beneficiar quem está no terreno, beneficiar e rapidamente. E, para isso, ao criarmos os PECs que criámos, que vão desde os 75€ mais IVA até aos 3.500, quisemos dar um nível de comissões elevado, mas direto, sem ter que ser espalhado por muitas pessoas, não, é por quem realmente está a trabalhar. Para isso, criámos um plano de comissões partilhado, que já mostra um exemplo mais a seguir, mas onde começa com um PEC bastardo, and company, que tem um nível comissional de 20%, ou seja, cada venda que fizer vai ganhar 15€. Mas, imagino que venda um luxury de 3.500€ mais IVA. Aqui, o nível de comissamento é de 50%, ou seja, 1750€. Isto com uma venda apenas, apenas uma recomendação e pode ter 1750€ imediatamente. Ora, é um plano altamente compensador, mas ainda completado com algo adicional, prémios monetários para quem quer gerir equipas, para quem quer, de alguma forma, trabalhar todos os seus grupos. Temos viagens para poder usar aquelas merecidas férias depois de todo o trabalho e temos também viaturas. Viaturas que o vão auxiliar a poder melhor ainda desenvolver todo o seu trabalho, mas também promover a Live Test de forma a que possa, para si, ter uma maior exposição e, é claro, um maior rendimento. Vamos, então, fazer aqui alguma simulação que são apenas uma simulação, não só garantidos, como é óbvio, mas vamos fazê-lo com um primeiro pack de 500€, o tal de 500€ mais IVA, que pode ser um Line Up ou um Lust. Temos dois packs nesta área, um apenas com vinhos, outro com vinhos e mais um presunto de altíssima qualidade. Mas vamos perceber, então, quando, por exemplo, faz três recomendações, ou seja, encontra três parceiros de negócio, o que é que vai ganhar? Ora, falei há pouco que era um sistema de vendas repartidas, onde algumas das suas vendas, mais no início e muito menos à medida que vai aprendendo, onde vai trabalhar, então, e vai repartir com a sua Line, com quem está a ajudar algumas dessas vendas. Aqui, apenas quatro delas, encontrar quatro parceiros de negócio, vai ganhar cerca de 400€, 100€ da primeira, 200€ da segunda, 100€ da terceira, mas o seu patrocinador, a pessoa que o está a apoiar, repartiu consigo, então, aquelas duas vendas, de forma a que tivesse também comissões para si mesmo. Neste caso, o seu patrocinador, a pessoa que o está a apoiar, ganhou 200€. Mas, imaginemos que uma das suas pessoas também faz o mesmo que você, só uma delas, não precisa que sejam aquelas três, mas apenas uma delas, faça o mesmo que você. Encontre também três parceiros de negócio, vai ter o mesmo nível que você, ou seja, 400€. Mas você, como o esteve a apoiar, então, vai ter mais 100€, tal e qual, como o seu patrocinador. Ou seja, com apenas seis recomendações, três feitas por si, três feitas por uma das suas pessoas, você vai ganhar 600€, aquela pessoa que você trouxe vai ganhar 400€, e quem o está a apoiar vai ganhar 200€. Isto apenas com seis. Não foi preciso construir uma equipe enorme, não foi preciso muito tempo, nada disso. Rapidamente pôde chegar a estes valores. Agora, imaginemos que não são seis, mas faz cinco. Você faz cinco e uma das suas pessoas, apenas uma, não são as cinco. Uma das suas pessoas faz cinco parceiros de negócio também. Aqui, tem um nível, como vê, já mais espalhado. A primeira é repartida com quem o está a apoiar. a segunda já é inteiramente sua, a terceira é repartida também, mas a quarta e a quinta são inteiramente suas. Então, o que é que aqui vai ter? Vai ter, sem dúvida, uma bonificação muito superior, porque aquela pessoa que você trouxe foi fazer o mesmo que você. Ele ganhou 800€, você ganhou 1000€, e quem o está a apoiar vai ganhar 200€. Mas imaginemos estes mesmos valores, agora com os packs de 1000€. Cinco parceiros também, e um pack de 1000€. Aqui o nível comissional é muito superior. Aquela pessoa que você ajudou vai ganhar 1800€. Cinco recomendações, mais do que aquilo, bem mais do que aquilo que investiu, inicialmente. O seu upline, a pessoa que o está a apoiar, vai ganhar 450€. E você, 2250€. Mais que duplicar o seu investimento, isto apenas com 5 recomendações suas, e uma das suas pessoas a fazer exatamente o mesmo que você, ou seja, 5 recomendações. Agora, imagine isto com o pack 3500. Com o pack 3500, é claro que é muito, muito, muito superior ao ganho. Por isso, não deixe de fazer já a sua inscrição com quem lhe enviou este vídeo, quem lhe enviou esta informação, porque a partir de hoje pode começar a desenvolver o seu negócio, começar a desenvolver a sua atividade, uma atividade extremamente rentável, que lhe paga imediatamente todo o seu esforço, mas que o ajuda também a construir uma equipa, uma equipa duradoura, uma equipa que trabalha com um produto que todos conhecem, sem barreiras alguma. E para isso, temos cá também um sistema para o ajudar. Enquanto a empresa, nós temos degustações para si, temos apresentações online, temos apresentações presenciais, temos eventos corporativos, temos formações online e presenciais também, temos uma universidade bastar, que o vai ajudar a criar, a desenvolver as ferramentas pessoais, para rapidamente poder chegar ao sucesso. E depois temos também muitas ferramentas já disponíveis, desde apresentações em catálogo, powerpoints, PDFs, banners, flyers, packs de informações, onde tem concentrado toda a informação que pode enviar a uma pessoa numa fase inicial, temos sites replicados, temos loja online e temos suporte. Temos suporte por telefone, por e-mail, por Skype, por WhatsApp, para que possa estar sempre acompanhado, para que possamos apoiá-lo em cada um dos seus momentos. Agora vou-lhe deixar mais um vídeo que lhe mostra aquilo que já está a acontecer com as nossas emoções engarrafadas ao redor do mundo. E eu volto já, já, já a seguir. Até já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigadíssimo então por ter assistido esta nossa apresentação Será com certeza do seu gosto Fale com quem o convidou para ver este vídeo E não deixe de se juntar este movimento Este movimento que está a começar a tocar muitas pessoas Não só em Portugal Mas ao redor do mundo Já na Europa E em grande expansão para outros países Este é um movimento de emoções O movimento que contamos consigo Para espalhar pelo mundo Obrigadíssimo E encontramos-nos num próximo evento Obrigado